Olá pra você, ligado aqui na TV Itajua, começando mais um Programação, o seu espaço para a Programação de Computadores. Hoje, com a aula 10, vamos falar de funções. É isso aí, pessoal. Hoje, a nossa aula é sobre funções e a gente começa mais um Programação, como sempre, na companhia da Ciclos Informática, a nossa parceira aqui da Programação. Para você resolver aí os seus problemas com o computador, se o computador não está funcionando, acabou o suprimento, enfim, quer fazer um upgrade na sua máquina para rodar aquele jogão que você gosta, na Ciclos Informática você encontra tudo isso e muito mais. Dá uma conferida, tanto aqui em Itajubá, quanto para o pessoal lá, meus conterrâneos de Brasópolis, Ciclos Informática. Então, turminha, hoje nós vamos trabalhar com funções. Vamos lá para o nosso cenário? Vamos lá! Aê, valeu, Tiagão! Hoje estamos estreando aqui o nosso diretor de câmeras, o nosso amigo Tiagão. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com um conceito chamado funções. Como eu tinha dito na aula passada, é um conceito um pouco mais avançado da programação. Quando eu digo um pouco mais avançado e não um conceito avançado, pelo seguinte, conceito pouco mais avançado é um conceito que vai exigir de você uma certa elasticidade mental, além daquela que a gente já vinha pedindo, mas é algo que é fundamental para que você desenvolva um software com a qualidade razoável. Então, funções, ainda todo programador sabe fazer. A ideia é essa. De verdade, é dura também. Todo programador sabe trabalhar com funções. Então, se você não conhece funções, está aprendendo aqui com a gente, ainda está cedo para você tentar fazer coisas mais elaboradinhas na linguagem C. A partir desse ponto, você já consegue desenvolver programas bastante elaborados e entender algumas aplicações extras que vêm junto com a linguagem C, que você pode instalar, para desenvolver, por exemplo, jogos em duas dimensões. Tem um engine chamado Alegro, que a gente vai abordar aqui, qualquer dia no Programação, que o Alegro já é bastante orientado à função. Então, se você entendeu funções, você já começa a dar seus tapas lá no Alegro. Aí já dá para sair de jogos em 2D. Olha, cara, olha como você não está tão no comecinho quanto você pensou. Então, vamos trabalhar com funções. Então, a gente começa aqui com o nosso programinha. A gente vai digitar o nosso programa, como sempre, usando a biblioteca, o STI-O, que é a biblioteca Windows que a gente usa, o int-mail normal. E eu apanhando o teclado de novo. Vou só mudar aqui a barra de idiomas. É só eu que tenho problema com barra de idiomas? Não sei. Certo? Tem gente que fala que é a barra de idiotas. Certo? Ó, o programa de fissão, hein? Vocês nunca fizeram desse. Ó, que coisa complicada, hein? Salvando o nosso programa. Ó, já fizeram desse? É, claro que a gente fez, né? A primeira aula é essa. Pessoal, isso aqui é um programa comum. Tá? Isso aqui é o que a gente vinha fazendo já aí há décadas, que é o nosso programinha. Professor, por que você voltou nisso? A gente quer ação. Não é um programa, não é isso? Não é um programa ação? Agora você volta. Por que eu tô voltando, moçada? Bom, isso aqui a gente sabe que é um comando, né? Isso aqui é comando, é retorno e tal. Intman, o que que é intman? Variável? Quanto vale main? Bonito. Intman não é variável, não. Professor, mas não é int? Int não é variável? É. Mas não é. Ficou fácil? Ótimo, já tava fazendo uma prova. Pessoal, não. Deixa eu explicar pra você isso aí, porque eu acho que você não entendeu nada. Achei certo, né? Beleza. Pessoal, intman, ele não é uma variável. Porque main não recebe um valor. Main é uma espécie de um comando que você dá pro computador, que toda vez que você dá o comando main pro computador, ele executa o que tá entre as chaves que vem depois do main. Então, imagina o seguinte, que você tem um comando, certo? Porque, na verdade, é um pacote de outros comandos. Tá? É o caso do main. Se você pode tentar entender... Eu vou precisar que você viaje um pouco comigo agora. Você pode entender. O único comando que a gente faz no nosso programa é este. Main. Dentro do comando main, você coloca os seus outros comandos. Então, na programação, normalmente, o que a gente faz, você dá o comando do computador, main. Aí, quando você põe a chave, você especifica, você explica o que você quer que o main faça. Você tá construindo este comando main. A gente diz que você vai estar definindo este comando main. Tá? Escrevendo. No caso, o nosso comando main, o que ele faz? Escreve o Word na tela. Tá? Então, este main é como se fosse um comando que você precisa definir o que ele faz. Bom, mas peraí. Então, é um comando igual ao printf? É. Só que, este tipo de comando específico, que ele é um pacote de outros comandos, a gente dá um nome diferente. A gente chama ele de função. Tá? Professor, quer dizer que int-main é uma função? Exatamente. A gente chama isso da função main. Main, em inglês, é principal. Então, o int-main é a função principal. Qualquer programa em C, qualquer programa em C, tem, obrigatoriamente, de ter uma função main. É a função que você determina que é a função que começa rodando assim que você executa o seu programa. Nem sempre aquilo que você fez em C é um programa, viu, gente? Você pode fazer, por exemplo, uma biblioteca. Os DLL da vida também são feitos em C. Mas isso é um assunto que eu nem sei se eu vou chegar a abordar com vocês na programação. Aí já não é avançado. Aí já é conceito ninja. Tá? Eu acho que nós não vamos entrar nisso. Bom, então isso é uma função. É um pacote de outros comandos que você empacota ele com outro nome. Posso ter mais de uma função no programa? Com certeza. É isso que nós estamos estudando agora. Bom, Tiagão, puxa no ciborgue. Vamos lá. Aí, só. Bom, eu vou criar mais uma função. Agora, em homenagem ao nosso operador, a gente vai criar uma função, Tiagão. Então, olha aí, cara. Int, Tiagão, abre as parênteses. Printf, foca em mim. Tiagão, volta pro ciborgue. Valeu. Então, toda vez que eu chamar o Tiagão, foca em mim. Certo? Vamos lá? Não, Tiagão. Eu ainda não chamei o Tiagão. Vou rodar. Atenta, que não tem nada de foca em mim. Certo? Não, não rolou. Na verdade, rolou sim, galera. O negócio é o seguinte. em qual momento eu chamei o Tiagão? Em qual momento eu chamei o Tiagão? Momento nenhum. Então, quando você tem, constrói uma função, é, você precisa chamar a função, é o chamado, é o que ele chama de chamado de função. Como que eu chamo a função? Escrevendo isso aqui, Tiagão, abre e fecha parênteses. Aqui, nesta linha, eu estou chamando esta função. Então, o programa vai colocar printf hello world. Logo em seguida, o programa já chama o Tiagão. Vamos ver? Hello world, foca em mim. Aê! Vocês viram que legal o que a gente fez aqui? Viu? Vamos para o cenário, vai lá. Cenário, Tiagão. Aê. Então, o que que acontece? Ó, ele chamou aqui, ó, observa aqui do lado, que ele chamou o hello world, ele chamou o hello world, né, que é o que está aqui na parte de baixo, ele está aqui na parte de baixo, está o hello world, tá vendo? Então, ali ele passou pelo hello world e em seguida chamou a função Tiagão. é o nome da função com abre e fecha parêntese, com abre e fecha parêntese. Então, ele chama a função Tiagão e cai ali em cima e roda o printf do Tiagão e volta para baixo. Você viu que bacana? Então, isso aqui a gente chama de função e o nome da função é o que você quiser. Beleza, galera? você vai fazer o seguinte para mim, vai lá, corta para mim, Tiagão. Você vai fazer o seguinte, crie uma funçãozinha com o seu nome que imprime uma mensagem qualquer na sua tela aí. tá? Atenção, gente, nome de função você não pode colocar espaço, acento, é o mesmo critério que você usa para nomear variável. Beleza? Faz aí! Tiago, pausa para nós! E aí? Fez? Deu tempo? Beleza, cara! É isso aí, não tem erro nenhum, tá? É assim que funciona e imagino que você tenha conseguido tirar de letra isso aí. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai explorar, vai dar uma debulhada no conceito de função. Beleza? Sai, daí não, programação e já volta. Tiago, agora eu vou fazer o seguinte,